Eu deixei uma rosa, ainda caminhava Eu deixei uma rosa, ainda caminhava Eu deixei uma rosa, ainda caminhava Eu vou fredar Que mulher bonita, dona da estrada Eu vou chupar Dente do perfume, doce lá no ar Açaia, sacou o final de chegar Meia noite, a frenta vai começar Eu deixei uma rosa, ainda caminhava Eu vou fredar Que mulher bonita, dona da estrada Eu vou chupar Dente do perfume, doce lá no ar Açaia, sacou o final de chegar Meia noite, a frenta vai começar Oh Maria, beleza da madrugada Dente roça, bota o frenta Nunca toda encruzilhada Oh Maria, beleza da madrugada Saraba, roça a caveira Tenha cheio, sua gargalhada Saraba, roça a caveira Tenha cheio, sua gargalhada